Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Salve, salve, parceiro, para quem não me conhece. Eu abri. Caralho, sem querer eu cliquei em ENTER e abri. Tá, já comecei mamando. Volta, volta para mim. Guys, lançou a minha nova caixa no csgo.net. Caixa Saulo, tinha a Saulo 1.0, né, que foi a primeira lançada. Depois a gente mudou para a 2.0 e agora essa é só a Saulo mesmo, mas é como se fosse a 3.0. Eu pensei em uma caixa na temática do que eu mais gosto de pegar no csgo.net, Casey Harden. Então eu pedi para o Gringola, eu quero essa, 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 essa e essa skin. Vamos fazer uma caixa? Vamos. E foi assim que chegamos à caixa Saulo com full skins Casey Harden. Aqui temos uma 5.7, como o menor item. Logo em sequência uma MAC 10 que já devolve bem. Depois uma AK Casey Harden, top. Uma Navaja, uma Guts, uma Survival, uma Ursus, uma Flip, uma Paracord. Melhor item, Paracord. Segundo melhor item, AK. Terceiro melhor item, Flip. Saulinho, essa caixa custa quanto? 44 dólares. Saulinho, precisa depositar 44 dólares para abrir ela? Negativo. Cupom sorte, né, dá 40% de bônus. Sendo assim, 32 dólares já abre ela. Ou seja, se eu clicar para abrir a minha caixa e vier essa MAC 10, o prejuízo vai ser de 4 dólares. Saulinho, qual a chance de não vir nenhum dos itens bons e vir a 5.7? 50%. 50% de ser hippie e os outros 50% de, pelo menos, recuperar grande parte do dinheiro depositado. Aí, Saulinho, a sua caixa era mais barata. Por que aumentou o preço dela? Mano, eu fui conversando com o gringo, né? A gente foi montando essa caixa junto. Ontem ele criou uma caixa que estava custando 18 dólares. A chance de ganhar alguma coisa, tipo, a chance real de ganhar alguma coisa era de 3%. Falei, não, gringola, gringola, gringola. Não faz isso comigo. Já fiquei puto. Já fiquei puto com o gringo. Já falei, gringo, tá brincando de brincadeira com a minha cara? Falei, não, vamos reformular essa caixa aí. Aí, pá, pá, pá. Fomos e reformulamos a caixa. A caixa agora está com 51% de vir a 5.7. 36% de recuperar 28 dólares, sendo que para abrir ela precisa depositar 32. Então, de 32 para 28, você ficaria no prejuízo de 4 dólares. E os outros 13% é de ganhar faca, que aí o lucro já fica interessantíssimo. Inclusive, 1% de chance de ganhar um item de mais de... Mais? Mais de 2% de vir um item de mais de 200 dólares. Isso aqui já fica interessante, tá ligado? E o pior item não é um item merda, tá ligado? Isso era uma coisa que eu falei com o gringo. Falei, gringola. Não dá para o pior item ser uma skin de 10 centavos. Porra, o cara abre a caixa e ganha um item de 10 centavos? Não, vamos colocar alguma coisa legal, pelo menos. A 5.7 Case Hardened, que pode vir Blue Jam. Achei interessante. Aí você vai me perguntar, Saulinho, por que você pediu para o gringo fazer uma caixa demoníaca para você? Eu não pedi isso. Eu estava falando na live agora. Eu mandei, olha aqui, olha aqui. Eu mandei essas duas imagens para o gringo fazer a imagem da caixa, tá bom? Essa daqui minha segurando aqui os pesos mexicanos. E essa aqui minha comemorando, ó. E ganhei faca. Legal. O gringo, por livre e espontânea vontade, ignorou o meu pedido das fotos e fez a caixa demoníaca comigo segurando um machado e o símbolo do satanás no fundo. Eu vou falar o quê? Eu não vou falar nada. Eu só vou aceitar. A que o gringo fez ficou muito melhor, Saulão. Vocês acham que a que o gringo fez ficou melhor do que as que eu pedi para ele fazer? Sim, ficou mesmo. Sim. Mano, podemos dizer que isso aqui não tem nada a ver com nada do tipo demoníaca. Isso aqui é o portal do autor estranho. Vermelho e com a estrela de Davi. Ok. Então vamos lá, clã. Vamos ver. Porque falar é fácil. Vamos ver se a caixa realmente está boa. Se vier a MAC 10, a gente já fica felizinho. A gente recuperou. Se vier a faca, a gente fica feliz pra caralho. Se vier a 5-7, a gente chora. Foi a primeira. A primeira não é a segunda, que eu abri uma sem querer no começo. Ó, mamamos. Essa daqui veio no 50% de merda. É 50% merda, 50% bom. Não é possível que vai vir mais... Uou, chama no Profit. AK-47 case hardener de 200 dólares. Chama. 217 dólares. Foi isso que eu pedi pro gringo, irmão. Uma chance real de ganhar algo bom. Saulinho, essa sua caixa é aquela caixa pra nós abrir infinito e não parar mais. Claro que não, irmão. Lucrou. Abre aqui o perfil, ó. E meta ali o seu pé. Hum, não tá disponível essa AK? Não tem importância. A gente parte aqui para uma case hardener. Acabou. Lucrou. Pega o item, ó. Pasa. Mas eu, pelo conteúdo, devo continuar, Chad? Porque aqui eu já tô no lucro monstro. Obviamente, se eu clicar aqui pra abrir mais uma, vai dar merda. Porque acabou de vir um Provebly Fair. 9 alguma coisa. 9, 8, 7. Vamos duas. Só pra ver. Eu tenho certeza que vai vir duas 5, 7. Tipo, lucrou bolso, acabou, meteu-lhe o pé, mano. É o jeito. Ó, duas case hardener de não é mal. Não é mal. O prejuízo não foi grotesco. Ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui. Abriu só uma. Abriu só uma. É abriu... XTT-HZ. Abriu só uma. Pega a flip dele. Uma. Ganhou uma flip case hardener. Fala dele. Sou eu, caralho. Sou eu, porra. Sou eu. Parabéns, irmão. Agora mete o pé. Não abre mais nenhuma. Aí, ai, salão, mas eu depositei. Eu ainda tenho saldo. Vai pro aprimoramento. Vai pro aprimoramento. Mete... Mete... Ele é teu pé. Quem quiser depositar aqui no csgol.net, cupom sorte 40% de... Mano, o jeito correto seria eu não abrir mais. Porém, eu vou abrir mais duas. Vocês querem que eu abra o 10? Opa! Mais uma faca. Minha! Coisa boa. Veio a faca e ainda veio essa... Eita, aumentou o preço da Mac 10? Do nada? Aí, ó. Veio mais uma faca. Uma navaja case hardener. Foi isso que eu pedi pro gringo, mano. Abre 10. Mano, 10 vai dar cagada, irmão. Olha aí, ó. Olha o chat pedindo pra eu fazer merda. Não me responsabilizo por esse clique. Foi. Não valeu a pena, eu acho. 300. Pra gente recuperar o investimento, seria 320, né? Cada caixa tem que depositar 32. Usando o cupom sorte, que dá 40%. A gente saiu 23 dólares no preju. Essa gut é que salvou, senão ia dar mais merda. Mais 10, Saulão. Meu Deus do céu. Mas, chat, na moral, agora vou fazer uma pergunta pra vocês. Dentro da possibilidade, a caixa ficou uma caixa legal? Porque eu preferi que a caixa custasse um pouco mais e tivesse uma chance real de lucro, tá ligado? Eu vou dar um exemplo de alguma caixa com valor semelhante. Covert, por exemplo. A Covert, pra pagar pelo menos 100 dólares, tá bom que é metade do preço, né? Tá bom que é metade do preço. É 0,5% de chance, irmão. Mais de 100 dólares, 0,5%. Aqui, ó. 9, 9, 5. Eu gostei da caixa. É a caixa da Blue Gem, tá? Aqui é a caixa da Blue Gem. Eu não vou abrir mais 10, não. Vou abrir mais 5, no máximo. Para, 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 para. Opa, flip! Coisa boa! Vamos! 211. Tá lá, velho. Tá lá, coisa linda. Abre mais 10, tá dando bom. Meu Deus do céu. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir 10 e vou fazer um contrato. Tá, 140 dólares. Foi! Que medo! Opa, veio uma faca. Tá, veio uma faca só, mas veio muita Mac 10. 389? Foi lucro. Por que que foi lucro? Porque para abrir 10 é 320 dólares? Mano, eu não vou colocar essa survival no contrato, mano. Meu Deus, eu tô muito feliz, cara. Mano, o inscrito acabou de abrir uma caixa e pegou a flip. Mas eu já acho loucura, viu? Tipo, tu colocar para abrir uma caixa, porque é tipo, a chance de você fazer esse clique aqui, ó. A Mac 10, não foi ruim, não. A Mac 10 devolve. Mais uma, mais uma então, mais uma. Ai! Ai! Double, double hip. Pode ir de uma em uma taxa. Mano, eu vou fazer um contrato só de Mac 10, depois eu vou fazer um contrato só de 5 e 7. Ó, certinho. 300 doll então, só para... 50. Mano, eu vou abrir 5 de uma vez. Faca. Mac. Mac, Mac, legal. 3 devolveram, uma pagou bem. E essa daqui deu abalo. A gente vem aqui, ó, contrato. Vamos fazer full Mac 10. Mano, esse contrato aqui é foda. 300 doll fair. Tá bom. Tá bom, não vou reclamar não. A gente trocou 10 Mac 10 por um esqueleto. Tá show. Vamos ver se chegou a classe. Mas por que ela não tinha vindo? Ai, não tá... Tem essa AK, que case é hardened aqui. Guys, vocês acham que é muito idiotice eu pegar tudo isso aqui de item e jogar num contrato para, tipo, fazer um final de vídeo histórico? Só de role. 3. 2. 1. Ah, foi! Receba! Butterfly Marvel Feige de 2 mil fucking dólares! Vamos! Fala dele! E vamos ver como tá essa AK aqui também. Só pra ver se a gente aceita AK ou não. Tá braba, né, velho? Acho que não tá zodado. Dá pra aceitar ela, velho. Acho que ela tá bem legal até. É, eu vou pegar ela, eu vou pegar ela, eu vou pegar ela aqui, ó. Vale 1.200 e tantos reais, ó. 1.116 reais ela vale, coisa boa. Deixa eu pegar agora a Butter Nelson, né? Ai, Butterflyzinha! Foi conteúdinho com Profit, velho. Ó, chegou a Butterfly! Ela veio... Factory New Accept. Vamos ver como é que ela tá aqui dentro do jogo, velho. Tá. Caralho, veio o Blue Chip! Uhul! Coisa boa, mané! Veio o Blue Chip, mano! Veio o Blue Chip pra caralho! Ai, Saulinho, o que é Blue Chip? A ponta azulzona, não. A ponta... O Blue. Então, guys, hoje o CSGO.net me contemplou com essa faquinha pica e essa casinha topíssima. Vamos dar uma olhadinha na AK primeiro? Caralho, bonita, hein? Mano, com o adesivinho certo, essa AK fica absurda. Mano, sinto muito pra quem achou que essa AK seria minha. Vou fazer sorteio relâmpago dela. Esse sorteio relâmpago que acontece na live, depositou no CSGO.net, pelo menos 5 doll participa. Isso daqui vai pra sorteio relâmpago. Vai ser de algum de vocês, essa. E aí, pega essa Butterfly, então. Pega a Butterfly. Então, pega essa Butter. Yuhuuu! Ai, esqueça tudo, men. Olha essa Butterfly, velho. Olha isso! Caralho, e essa daqui tem algo especial nela, tá? Ver se vocês conseguem visualizar o que eu tô visualizando. Essa parte dela aqui, ó, azul e a ponta azul também. Tipo, começa no azul e termina no azul, tá ligado? Vocês conseguiram visualizar o que eu tô querendo dizer? Começa no azul, termina no azul. Aqui é a mesma coisa, ó. Começa no azul, termina no azul. Muito obrigado, meu Deus! CSGO.net, cupom sorte! Chama! Mas você depositando usando o cupom sorte aqui no CSGO.net, você participa de um sorteio incrível, tá? Nesse mês de fevereiro, o sorteio mensal é uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas, ok? Eu estou querendo pegar 5 facas Lore. Mano, pode depositar o valor que tu quiser, 1 dólar. Depositou 1 dólar no CSGO.net, você já pode participar do sorteio. Porém, quanto mais dólares você depositar, maior é a sua chance de ganhar. É como se você estivesse, ao mesmo tempo que depositando aqui no CSGO.net, pra fazer o seu profitezinho mesmo, pra tu buscar a sua faquinha. Ao mesmo tempo, como um brinde, além dos 40% de bônus que você vai ganhar, você está ganhando tickets no sorteio. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Nova caixa do Saulinho está no ar. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam da caixa. Eu, Saulo, fiz o meu melhor pra tentar chegar em uma caixa que fosse real a chance de lucro. Eu não sou muito fã das caixas com porcentagem, tipo, de 0.01 de ganhar algo. Eu prefiro, sim, que a caixa seja um pouco mais cara, porém, com uma chance real de profite. Eu me baseei muito naquela caixa Easy Knife, que ela taxa, mas ela paga. Eu prefiro uma caixa que taxa e pague. Então, a gente chegou nesse formato de caixa, que o pior item ali, vem uma 5-7, que é top, eu acho legal, uma 5-7 bonito. Segundo o pior item, no caso, é uma Mac 10, que já devolve grande parte do depósito pra conseguir abrir ela. E os outros itens, facas e uma AK-47, que é Easy Hard. Então, tipo, eu gostei. Eu achei que ficou uma caixa 50-50. Achei justo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, se possível. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né?